Fala galera, então agora eu vou estar mostrando aqui pra vocês a como tá instalando a TV Box em uma TV Então, bora lá? Então galera, é muito fácil você tá instalando aí a TV Box Basicamente só precisa de duas coisas Que é o cabo HDMI que vai transmitir o vídeo e a imagem E o cabo da alimentação que vai passar a energia, aquele que vai pra tomada Aí vocês vão estar pegando o cabo, por exemplo, do HDMI aqui Vai conectar aqui nela E a outra ponta, você conecta lá na TV pra tá transmitida aí a imagem e o som E o cabo da alimentação, que é esse cabo aqui que vem com ela também Que você vai conectar, no caso aqui Conectou aqui, ó Aí aqui você conecta lá na tomada No momento que você conectar, ela já vai ligar automaticamente Então, basicamente é isso Só precisa isso pra você tá usando ela com o controle Pra você tá navegando Então, se vocês gostaram aí, se inscrevam no canal Deixa um like, comente, compartilhe Valeu!